A ideia desta mesa redonda é, no fundo, com base nos diagnósticos e nas análises feitas ao longo do dia, podermos extrair aqui algumas implicações de política para a nossa cinematografia portuguesa. Eu vou só fazer um pequeno apanhado que não pretende ser exaustivo daquilo que se discutiu hoje, para lançar algumas pistas para o debate. Irá-nos escapar algumas coisas, mas aqui depois os meus colegas, obviamente, poderão trazer entre os sistemas a discussão que eu não irei referir. Portanto, aqui, sobretudo na sessão da tarde, abordamos a condição semi-pricérica da economia portuguesa, que é uma condição de subordinação, portanto, com uma crescente dependência do Estado, dos mercados financeiros, para o renascimento das suas políticas e, portanto, com perda de autonomia política para estimular a economia e financiar as portuguesas portuguesas. Falámos aqui de perda de autonomia nacional, da condução da política marginal, que inclui a política monetária, que passou a ser uma política comum, definida para o conjunto da zona euro, uma ausência de política cardinal, que impede que a taxa de câmbio possa atuar como estabilizador ao longo da fase de choques, que, no fundo, foi uma das causas para a crise da vida pública portuguesa, que nos levou ao pedido de financiamento externo à introdução da Troika, que acentuou a a linha política que já vinha, assim, por seguida de uma forte contenção orçamental e, como vimos, permitiu também uma maior intervenção em áreas específicas, como as relações laborais e a intervenção em alguns mercados, cidadamente no sentido da liberalização. Esses mesmos mercados falaram-se aqui da liberalização como mercado de rendamento, mas também houve efeitos também sobre a liberação, sobre outros mercados, como a eletricidade, o gás, por exemplo, desta lei de migrações. E, portanto, parece que a condição semiperiférica da economia portuguesa e a sua situação de subliminação face aos financiadores externos se acentuou e se vem acentuando e que reduz ainda mais a margem de manobra política. Falou-se aqui também sobre as alterações ao nível da estrutura da economia portuguesa, com o peso crescente de pesos de setores de baixo número acrescentado, como imobiliário e turismo. Limita também as possibilidades internas e físicas da economia portuguesa. Falou-se aqui também, para além da estruturação da economia portuguesa, de um processo de venda de ativos imobiliários, mas não é só, como empresas, a banca e muitos outros setores, como a eletricidade. Também abordamos a questão da degradação dos sistemas de proteção social, também da construção artesanatóloga. Os esforços como estragimentos que se colocam em setores como a habitação, a saúde, a educação. Também abordamos aqui a expressão destas dificuldades, sobretudo nos espaços urbanos, nas grandes cidades, nas áreas metropolitanas. Aqui é uma questão que se coloca que não foi debatida ao longo deste dia, que é também saber os efeitos sobre outros territórios. Portanto, também há aqui uma questão territorial que precisa ser batida Se a financiarização e as funções que a financiarização vem gerando Se no fundo se concentram as principais cidades E coloca-se a questão de saber o que é que está acontecendo no resto do país Falámos também dos impactos sociais, de todas estas transformações Uma tendência para uma maior segregação, uma maior polarização Ou seja, uma maior diferença entre os extremos Que segundo o nosso colega Jorge Malheiros Eventualmente não passam nas estatísticas É algo que se vai, se eu percebi bem Mas também há aqui fenómenos que também escapam as estatísticas E que também merecem a nossa atenção E portanto, acho que mais ou menos este é mais ou menos o resumo daquilo que foi discutido ao longo do dia de hoje Portanto, a questão que se coloca é Que alternativas se oferecem ou que estão disponíveis para a economia portuguesa Esta questão pode ser debatida de vários modos De várias perspetivas Ao nível da relação De Portugal Ao nível da inserção de Portugal Do sistema financeiro internacional Ao nível das margens de manobras Das políticas nacionais Sectoriais e etc Portanto, é este o reto Que deixo aqui Aos nossos potentes Para Nos indicarem Alguns caminhos Se calhar algum otimismo Para Melhorarmos um pouco Deste Deste cenário Que temos que escrever ao longo Se calhar Pode ser Pode ser por ordem Que vem do programa Na ordem alfabética João Portanto Começando por esta discussão Não é que pedem-nos para dizer agora É coisa sobre Políticas Eu acho que Não vou começar por aí Vou começar por notar A partir da literatura Não é? Olha-me para a literatura Sobre a financiarização É uma literatura Crescente Que tem feito análises Em múltiplas escalas Procrodinâmicas Do capitalismo Enfim Na geografia Na economia política Nas relações internacionais Na sociologia É uma literatura rica Que tem crescentemente Conseguido identificar Mecanismos Padrões E temos Diagnósticos críticos Relativamente sofisticados Em múltiplas escalas Da internacional Ao local Temos descrições ricas E teorizações Sofisticadas Mas depois Na literatura crítica Economia política Particularmente Pois há O que eu chamo O problema Das conclusões finais Que é o problema aqui Nas conclusões finais Tipicamente Nos livros Ou nos acusados científicos Lá pelos últimos parágrafos O investigador Sente necessidade De dizer qualquer coisa Que remeta Para a relevância Em termos de Prescrição política Mas é sempre assim Nos parágrafos finais Praticamente na literatura crítica Essa discrepância Entre A sofisticação Da análise E a Pobreza Das recomendações Enfim Ou seja Aquele exercício Também é um exercício Digamos assim Eu percebo Porquê que isso é assim Porque também há Quer dizer Não é muito Caiu um bocadinho Fora do âmbito Das convenções Académicas De votar Tempo e espaço A imaginar Ao exercício De imaginação Institucional Sobre as almas Antívidas É Digamos Isso caberá Outros A quem está Na vida política A quem está Nessas instituições E agora também Começam a aparecer Interfaces Entre Policy Politics Para usar os termos Anglo-saxónicos Fazer esse tipo De análise Há aqui uma certa Há aqui uma certa Certo Certo Uma certa discrepância Que se nota Que podemos explicar Por várias razões Entre o estado Do diagnóstico E a constatação Das altas Enfim Das altas Antívidas Enfim O que é que No pessoal Até porque Eu acho que Enfim Isto também tem muito a ver Com as divisões De trabalho E com E com as Felicitações Que se fazem Ou não fazem Também Eu acho que É importante Há os Académicos Enquanto intelectuais Públicos Para intervir E participar No debate público Enfim Há aqui pessoas Que têm Nos últimos tempos Feito isso Intensamente E que podem Falar sobre Essa Sobre essa Sobre essa Atenção Até melhor do que eu Eu diria apenas O seguinte Se nós temos Se nós achamos Ou temos uma visão Crítica sobre a Financiarização E até achamos Que de alguma forma Essa visão Crítica sobre a Financiarização Fica mais Descobrada Quando nós começamos De articular O processo De financiarização Com as transformações Que ocorrem Em sistemas De provisão Concretos Particularmente Em relação a Bens e serviços Que são Cruciais Para a Reprodução Social Eu acho Que este É um tema Que tem Importância Nós percebemos Que há uma Relação Entre a Financiarização E o processo De mercadorização Uma série De sistemas Ou seja De alguma forma Que há alguma Relação Entre a Finância E a Compulsão Gerada pelos Mercados E que afetam De forma Assimétrica Os diferentes grupos Portanto se nós Falamos de Desfinanciarização E de mercadorização Nós também Devíamos falar Sobre desfinanciarização E desmercadorização Para lá dos últimos Dois parágrafos Ou seja O que é que Implicaria Do ponto de vista Das políticas Da existência De um controle Público Com propriedade Pública Da banca Mais significativo Isto agora é uma discussão Que aparece muito O papel Da necessidade De ter bancos De investimento Para canalizar O crédito Para aqueles Setores Que por uma série De razões Estratégicas De política Industrial Ou sociais De garantir A expansão Da provisão De uma série De setores São fundamentais E digamos Basta olhar Para a Grã-Bretanha Para vermos Um país Altamente Financiarizado Com propostas De política Relativamente Sofisticadas Embora Depois com algumas Contradições Nesta área Portanto esta coisa Dos bancos De investimento Tem Dos bancos Públicos De investimento Tem crescido Enfim A abordagem Das próprias Instituições Financeiras Internacionais Não na União Europeia Naturalmente Embora aqui também Há elementos Engraçados Há os controles De capitais Ou seja Há esta ideia De que os Estados Já devem conseguir Através de uma panóplia De instrumentos Gerir Os fluxos De capitais À entrada E à saída Com diversos Objetivos Incluindo Destabilização Macroeconómica Ou seja Porque há uma relação Entre a instabilidade E a liberalização Dos fluxos financeiros Uma relação Que está razoavelmente Bem estabelecida Enfim O papel Nisto Nestes processos Da austeridade Se isto ficou Brutalmente claro Como o setor financeiro É um setor Que É de mercado Mas é um mercado Peculiar Porque tem Digamos No topo Da hierarquia financeira O papel Dos bancos centrais Enquanto Agências Políticas Absolutamente Cruciais Para compreender O sistema financeiro Até que são No controle Dos bancos centrais Portugal aqui Está numa posição Particular Não é O nosso É sempre Vagamente patético Assistir Como ele lê nos jornais Aos alertas Do Banco de Portugal Sobre Bolhas Speculativas Que passam Sempre assim Uma espécie De recomendação Ao sistema financeiro Para Vejam lá Se não Repetem os erros Do passado Uma espécie De redução Da política Ao moralismo Porquê? Porque não há Instrumentos De política O nosso Banco Não é De Portugal No sentido Em que É uma Secursal Do sistema De bancos centrais E que ele está dependente Cada vez mais dependente Esta questão De quem é que controla Quem é que controla O Banco Central Quais são as prioridades Do Banco Central Qual é a escala Onde opera Ao Banco Central É uma questão A questão Da moeda E dos instrumentos De política É absolutamente Crucial E Enfim Eu acho Que quer dizer Que continua Que deve Merecer ser colocado Há uma relação Que é evidente Na economia portuguesa Entre a inserção Nos circuitos financeiros Internacionais E a sua inserção No quadro Do euro De uma moeda Particularmente forte Enfim Que tem uma posição Particularmente Privilegiada No sistema Internacional Isso Confere Às instituições Que conduzem A política Nesta Monetária Um papel E um lugar Político Plutamente Crucial E de alguma forma Enfim Toda a gente Sabe isso Embora Digamos Há já aqui também Fenómenos De adaptação A este estado De coisas Porque Nos parece Demasiado Inalcançável Desafiar O poder Do Banco Central E outras experiências Sim Tenta concluir E outras experiências Semelhantes De desafio Ao Banco Central Acabaram Como acabaram Por exemplo No caso Interesse Mas Eu diria Que há aqui Uma relação Entre a desfinanciarização E mudanças De política Que a partir Desta periferia Nos parecem Difíceis De conceber E portanto Daí talvez Essa dificuldade Intelectual E política Explique Um certo Desinvestimento Na área Das prescrições Aia disponível Para além Dos obstáculos técnicos Que sempre existem Nestas áreas Monetárias E financeiras Por um lado Por outro lado É cada vez mais Difícil De pensar Em alterações Substanciais Em termos das lógicas Sistemas de provisão Por exemplo Na habitação Se nós queremos expandir O parque público Se nós queremos Alterar este perfil Da habitação Em que A habitação A habitação Dida social Sempre foi uma Borra política Para pobres Se nós queremos Expandir o estoque De habitação Através Da provisão Da provisão Pública Obviamente Os constrangimentos De índole financeiro E orçamental São totalmente decisivos Nesta E portanto O que os governos fazem Na ausência De instrumentos De política Usam Usam o sistema fiscal Para promover O interesse Para tentar incentivar Os proprietários E isto é altamente Problemático A habitação É só um exemplo Mas eu acho Que todos os setores De provisão Na área da reprodução Social Estão muito Condicionados Por este Quadro macro Estrutural E portanto Todas as políticas De desmacadorização São difíceis De conceber Se não Enfrentarmos As políticas De desfinancialização Ou seja Parece-me Razoavelmente Claro Até porque Nós de alguma forma Resolvemos o problema De habitação Através de mecanismos De mercado financeiro Resolvemos Obviamente Hoje estamos Conscientes Que esses problemas Ressurgiram E vão Eu acho Que vão Ter uma cada vez Maior saliência Só que Alterar o sistema De provisão E lógica Que governou O setor da habitação Nestas décadas Exige Uma mobilização Tal De instrumentos De política Para obter resultados Porque nós Até sabemos Pela experiência Internacional Que é que Passada Sobretudo Mas também Que ainda persiste No presente E sabemos Que cada vez Que mexermos Nestas áreas Tocamos muito rapidamente Com os constrangimentos Que estão externamente Impostos Portanto Eu acho Que isso induz Uma enorme Sensação De impotência Política Portanto A sensação De impotência Política Conjugada Com os incentivos Académicos Explica Na minha opinião O desinvestimento Que existe Na área Desse exercício Que é Sem o tratamento Científico E político De imaginar Trajetórias E instrumentos De política Para trajetórias De frente Na área Da finanças Ou em sistemas De provisão Concretos E portanto Explica Que nós Acabemos sempre Que tem 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 Mas digamos Não há Um grande Incente Até Académico Para investir Seriamente Na área Não é Das políticas Públicas Eu confesso Que não gosto Desta palavra Porque Acho Que precisamos Também Ser Ou pensar Em alternativas Precisamos Também Pensar Mais Em politics Do que Em policies Nós somos Muito convidados Também A pensar Em policies Cada vez Mais dirigidas E cada vez Mais micro Digamos Estamos aqui Estamos a Fazer Pequenas 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 Variações Sobre os instrumentos De política Cada vez mais Identificados E aliás Enfim Os iconistas São muito convidados Os iconistas Estes cientistas Sociais A fazer Cada vez Mais isso E o prémio Novo Aliás Este é o último Prémio Novo Que conhece Posso agora A palavra Para os Conteiros Senhor Muito obrigado Nesta Nesta altura Da conversa Que o João Já começou A caracterizar Logo no início E já concluiu Não me lembra Daquele anúncio Publicidade na televisão Quando eu era miúdo E a televisão Era preto e branco E que diziam Nunca fui ao futuro Mas o meu tio Luís Que é viúvo E um cão Chamado Fiel Diz que o futuro Está nas ações Da Torre Alta Enfim Ao menos nós Está no que é que isto Quero dizer O meu problema Não são as ações Da Torre Alta Neste momento O meu problema É o futuro E portanto Sofri evidentemente Da mesma perplexidade Claro que o que Se aqui nos pede Já resta que dizer Que é que é a Torre Alta Pois é Isso fica para depois Aos nossos Colegas brasileiros Que estão E aos mais novos Nós depois Contamos o que é E então Enfim Então eu dizer Aquilo que aqui Se nos pede É um bocadinho Mais modesto É nos pensarmos Nas alternativas Ou em alternativas Descolíveis Mas daí por isso É mais fácil É claro Vou falar Eu aqui há 9 anos para cá Fui aprendendo Com aqueles nossos Colegas que fazem Outras coisas Por exemplo Estudam as atuações Climáticas E não sei o quê E que desenvolvem O chamado Método de Cenários Que no fundo Será uma coisa Muito simples Construir cenários É construir Histórias razoáveis E elaborar Uma história razoável Esta questão Das alternativas Podia ser isso Podia ser Podia ser Quais são as histórias Razoáveis Que nós Podemos Na verdade Aqui estabelecer E criamos Temos Desse ponto de vista Alguma liberdade Se é apenas isso Ou seja Não são histórias Prováveis São histórias Possíveis São histórias Razoáveis Evidentemente Que há Múltiplas Histórias Razoáveis Que é possível Que é possível De estabelecer O João Já começou Justamente A fazer isso Embora Claro Aqui Volte Sempre Aquela Velha Tensão Que é Entre dar-nos Essa liberdade Da imaginação E apenas Da razoabilidade E depois A história Fica contada E fica aí Disponível Há a tensão Entre isso Entre essa liberdade E a outra coisa Que é Enfim Que é o peso Da história E às vezes Uma coisa que é Muito mais pesada Do que a história Que é o presente E no caso Da economia portuguesa As duas coisas São muito pesadas Quer a história Quer o presente E o presente Como bem vimos aqui E eu acho que Essa onde hoje Foi magnífica De vários pontos de vista O presente É realmente Muito pesado De vários pontos de vista Porquê? Desde logo Porque ele tem Convolções Muito fortes Por exemplo Nós andámos aqui A discutir Deve ser o presente Faz parte do título Não é? Faz parte A questão da Semipreferia Ou da periferia Provavelmente Uma das coisas pesadas Que aconteceu em Portugal Nos últimos tempos É que Se calhar Nós passámos De semipreferia À periferia europeia O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa muito simples Talvez fosse razoável Era para o Holastino Era para nós Aqui no SES Quando nos anos 90 Fizemos um projeto Que chamámos De semipreferia Era razoável Pensar Portugal No parte do sistema mundial E portanto A condição semipreferica Que é interente Há uma conceptualização Do sistema mundial Ou melhor Como gostaria Lola Sint A dizer Do sistema mundo Com o IFAN Bem carregado Essa condição Essa pertença Digamos assim A uma especulação A uma imaginação No quadro do sistema mundial Hoje parece-me Com o IFAN O IFAN Hoje é Uma periferia europeia É uma periferia No quadro europeu E essa condição É uma condição Profundamente pesada Como o João já mostrou Não é preciso Estar aqui Mas se Agora Independentemente disso O que é que a história E o que é que Presente nos estragos E eu vou já parar com isto Para voltar à imaginação O que é uma periferia Está dito e ardito Uma periferia É um lugar de desequilíbrios Parece-me-ninho Que esta é a questão principal Pelo menos este que eu uso Uma periferia É um lugar de desequilíbrio E portanto Por causa Desses desequilíbrios É um lugar de pendência É um lugar sujeito É um lugar sujeito A um jogo de dominações Em que esse lugar É dependente Quais são os grandes desequilíbrios Que a gente pode falar Com muita facilidade Quase diria Sem erro Sem risco De errar Os desequilíbrios Em Portugal Foram muito manifestos Ao longo destas Umas três décadas Por exemplo Foi um desequilíbrio No mercado de trabalho Que começou nos anos 60 E que é hoje Como aqui vemos De novo profundamente Reafipado É um desequilíbrio No seu sistema produtivo E espera Na sua capacidade De criação de valor E de criação de riqueza Isto é De gerar Aquilo que é necessário Para um mínimo De capacidade interna De satisfação Do bem-estar De quem aqui vive E é por isso Que analisamos A balança comercial E analisamos A balança comercial Em geral E eu tenho a mania De quando olho Para a balança comercial Usar Olhar Para a balança De bens E a balança comercial Que está mais ou menos Equilibrada E que o José Maria Já mostrou aqui Que está em tendência De desequilíbrio Do ponto de vista De produção total Tem estado sempre Desequilibrada Do ponto de vista De bens A balança de bens Mesmo no momento Nos momentos mais gloriosos Dos últimos anos Tinha um déficit Para equivalente A 5% de vida Em vários momentos Esse é o outro Desequilíbrio E depois há o desequilíbrio De capitais Que bem conhecemos Deixem-me agora Isto dito Usar aquele método Que o José Maria Sugere Um método Que é esse Vamos lá Pensar nisto São 3 coisas simples Não usar o método Eu vou apenas usá-lo Oportunisticamente Mas são 3 coisas simples Que vêm à cabeça Estas 3 coisas simples Que vêm à cabeça Para baralhar isto tudo São as seguintes Em primeiro lugar Corregado é uma economia Que como outras economias Periféricas Como já sei Que é rapidamente dito Tem uma posição De investimento Internacional Deficitária Largamente Ou melhor Negativa Tem Mas diferentemente De muitas outras economias Da Europa Que também Têm essa posição negativa Porque positiva Têm poucas 3 a 4 4 a 5 4 a 5 Muito grandes Portugal tem essa Reposição deficitária Por causa Dos fluxos financeiros Por exemplo As economias do leste Têm-na Por causa De um investimento Em direitos estrangeiros No entanto Em tecnicidades Isto são parcelas Da mesma São duas coisas Muito diferentes Ou seja Há aqui Um arrojo Que nós temos que ter É que é o que o João Sugeria Um arrojo Que tem De desfinanciarização A palavra mágica Que certamente Um suporte de todos nós Que já devemos aqui Nas nossas notas E que é certíssimo Mas tem esse ponto Nós somos Uma economia Que tem uma dívida externa Por causa Da Investimento em carteira E do chamado Outro investimento Portanto Dos fluxos financeiros Financeiros Propriamente títulos Não por causa Do investimento Estrangeiro O que me parece E produz Uma diferença Muito significativa Também vale a pena Vala a pena dizer Que nós que habitualmente Olhamos Para Essa Olhamos para o saldo Dessa posição De investimento Internacional Dessa posição De investimento Da economia E olhamos para esse saldo O saldo Portanto Vala a pena ver Que nós somos Uma economia Ou residentes em Portugal Altamente intervenientes Obviamente Portugal é uma economia Altamente interveniente Em receber Capitais Portanto Em gerar passivos Mas altamente interveniente Também Em colocar Ativos financeiros Lá forte São 300 mil Milhões De euros Ou seja A 70% do pico Bom O que é que isto quer dizer Que é que esta coisa Elementar Que acho que está certa Não é Quer dizer Bom Deve querer dizer Alguma coisa A outra coisa Que A outra coisa Que francamente Também E para mim Devo confessar Que faz Tudo parte Do mesmo Acredito Para a maioria Descrição Não Porque tenho Rápido Mas por favor Acompanhe Todas as cidades Medo Desenvolvido Não Metropolitana Perderam População Estão Em crescente De fragilização Portugal Como sabem Ao longo do século XX Perdeu No século XXI Perdeu População Na ordem Do continente De 1,3% Seria pensar Que quando isso ocorre Em sociedades Contemporâneas Em sociedades Como as nossas Que de alguma maneira Isto se vai redistribuir De forma diferenciada De um território E de alguma forma Quem Toca Viola Quem Toca Viola São As aglomerações Eram Mas bem Isto não Acontece Não Não Só Todas as Mil Distribui Também Estão Neste momento A perder População E Neste momento Quero dizer Ao longo desta última década E se considerarmos Todos os anos De 2000 Na verdade Houve umas Que resistiram Um bocadinho Ali no primeiro momento Mas que agora estão Em perda Em perda E esta é uma questão Que eu acho que é Atualmente Essencial Em Portugal Porquê? Porque Alguns dos que aqui estão Poucos Sabemos Que Portugal Teve Em dado momento Nos anos Anos 70 Anos 80 Teve uma crise Muito forte Em termos espaciais Em termos de reconversão Produtiva De modelo Produtivo De estrutura Produtivo Essa crise Muito forte Foi muito intensa E localizou-se Na chamada No eixo Do Lisboa Estudo Essa crise Foi profundíssima Salários em prazo Recomissão industrial Bá 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 Todos os pontos negros E até havia manifestações A época Com matérias negras Que queriam significar fome Essa crise foi sempre Uma crise local Isto é Deste ponto de vista Ou de outros Não de ponto de vista De este marco económico Deste ponto de vista Portugal Essa crise Não se generalizou Porquê que não se generalizou? Porque havia países Havia um conjunto De outras estruturas Territoriais Não vou agora também Que eram cidades Evidentemente Mas que eram sistemas portugues Há não se chamam Exportadores Há não sistemas industriais Que na verdade Estavam em contra-tendência Disto Quer dizer O país salvou Lisboa O que é que acontece hoje Num quadro como este Em que temos um dado Nunca verificado Na nossa contemporaneidade É que nunca Do ponto de vista demográfico E eu estou só contendo Do ponto de vista demográfico Para se verificar Nunca do ponto de vista demográfico Nós tivemos tudo a decrescer E uma única área Um único lugar Esse lugar É a área metropolitana de Lisboa A aumentar Ah, não era bem assim Se fizermos as contas 2000, 2018 O Algarve ainda cresce Mas se fizermos as contas 2011, 2018 Já nem o Algarve cresce O que é que isto significa Bom, para mim Isso significa uma coisa muito simples Quando houver uma crise em Lisboa Não há país Para salvar nem Lisboa Nem o país E esta é uma coisa Que me parece muito significativa Tiram alguns Trulitos de territorialistas E o economista Que tem a maioria De andar perto De as galerias Bom, não creio que seja Não creio que seja Porque isto tem Muita coisa junta Tem, em primeiro lugar Tudo o que tem a ver Com a reformação social Com o acesso Com o acesso ao bem-estar Aos serviços públicos Tem a ver com O próprio modelo exportador Tem a ver com o modelo industrial Portanto, se as minhas questões E eu vou concluir Ana, não sei se já está a olhar para mim Não sei o que eu penso Enfim, quais são então Não indo ao futuro Mas fazendo um exercício livre Da especulação E da especulação Minimamente razoável Há aqui três coisas Que me parecem Francamente Necessárias Para nós discutirmos Ao menos Dentro desta sala Uma delas, evidentemente É algo que tem que se passar E que tem a ver Com aquilo que eu disse Há um bocado Sobre a nossa dívida Dívida externa Dívida externa Toda a gente que está Deste, por exemplo Não estou a referir A dívida pública Estou a referir A dívida do país Face ao exterior A economia No seu conjunto Face ao exterior Há circunstâncias financeiras Que depois têm Todas as decolinações A que o João já ouviu Que me parecem Absolutamente cruciantes É possível? Não é? Provavelmente não é Mas se não é Então Eu já vou concluir Temos, evidentemente Circunstâncias Que estão ainda ligadas Com aquela Com aquela Com aquela circunstância Que falei Da própria moda Como estamos inseridos Nos fluxos Internacionais de capitais Há uma coisa Realmente chamada Reindustrialização Reindustrialização Nos tempos que correm Às vezes falam Isto bem Certos auditórios E começam logo a ver Porque eu não tenho Ouvido de cuidado Não é? Começam logo a ver Sair fumaça Da minha cabeça Bom, não vou aqui falar Sobre Coisas verdes Porque não teria Grande que aconteça E para isso Mas, evidentemente A reindustrialização Isto é Aquela que tivesse Capacidade De efeito Tivesse possibilidade De gerar efeitos Sobre a balança De bem Porque quanto ao turismo A Maria já nos conheceu Suficientemente Isso parece-me Uma questão Invitável Em qualquer história E a minha parte Da história A minha pintura A minha cor Nisto É, evidentemente Eu acho que não há país Conta da franqueza Sem reconstituirmos Um sistema urbano Minimamente equilibrado Que está Absolutamente vulnerável Do outro ponto de vista E não está vulnerável Porque lhe faltem Aminidades As pequenas cidades Portuguesas E médias São todas muito abuítas Estão todas Cuidadinhas Não há problema De aminidades Aliás O de xanonismo A gente viu As situações De grande intensidade Eu que tomo muitas vezes O comboio Na estação de entrecampos Sei o que é Xanonismo Lisboeta Não é? Isso a gente encontrou Realmente Nas assimetrias Que o Jorge nos explicou Aqui De uma forma Absolutamente Exaustiva Exaustiva-se Para quem Queria encontrar Algumas respostas Em perguntas Que vinha fazendo E que as imagensou aqui Bom Portanto Esta questão Parece-me Absolutamente crucial Dir-se-á Mas como é que isso se faz Num país Que ainda está Todo o meio De caixa Indográfica Está bem? É para o outro ponto Da conversa Claro Qual é a tragédia? Isto agora é mais um ponto Se calhar Se calhar não interessa A maioria das que é que está É que nós devíamos Estar a discutir isto E vemos a cena patética De andarmos a discutir O interior Que ninguém sabe o que é E a cena ainda mais patética Que é verdadeiro que Vou-vos aqui confessar Uma daquelas coisas Inconcessáveis Eu ontem Por uma meira circunstância Dei comigo A ler a lei orgânica Do governo Que é uma coisa Que não aconselha a ninguém Bom E fiquei absolutamente Varado Chocado Porque Se criou Um ministério De organização territorial Que é uma coisa Absolutamente patética Isto é É um embuste político Ora bem Se assim é Então Nós provavelmente Não temos Aqui Temos a possibilidade De contar histórias razoáveis Não sabemos Onde é que essa história É uma história razoável Pode chegar Se eu quiser ser muito dramático Eu não quero A forma como Contuiria Era esta Pois a jantar De explicar isto tudo Se calhar Nós vamos Aqui lidar Durante muito mais tempo Com esta Discussão intensa Sobre o que é Uma periferia Do sul da Europa Inserida em Circunstâncias E onde não há Capacidade de formulação Seja de políticas For As públicas Ou políticas Provavelmente E das Que Mas agora Não era Essa parte Que Era Estas As minhas Pinceladas Obrigada Passo agora A palavra Obrigado Obrigado Eu acho que O que Estou a propor aqui É uma tarefa impossível Que Para já estamos a falar Sobre muitos temas Estamos a falar Sobre crise A passada A que pode vir aí Os desequilíbrios Das dívidas externas Anteriores E se vamos voltar A aprofundar Estes problemas Estamos a falar De sistemas de provisão E estamos a falar De desequilíbrios Territoriais E todas estas coisas Têm relações Mas na verdade Cada uma delas Tem um campo De discussão Relativamente ao passo E ainda por cima Como se isto não bastasse Tivemos durante o dia A ter uma conversa Essencialmente analítica E temos uma mesa Que se chama Que alternativas Estão disponíveis Para a semiperiferia Portanto estamos a querer Tratar vários assuntos Relativamente ao passo Autónomos Todos juntos E passando Da parte da análise À parte propriamente política Que tem de facto Dimensões bastante diferentes E eu acho que não é por acaso Que só aparecem Nas últimas partes Dos papers É porque são números Que têm também Eles Grande grau de autonomia Eu acho que nós temos Tendo a pôr sempre De forma Já que estamos No dia Das abordagens simples Acho que há três Podemos olhar Para dar três respostas Que alternativas Estão disponíveis Para a semiperiferia Podemos dizer Que temos a alternativa Da ruptura Temos a alternativa De jogar o jogo De acordo com as regras Ou temos a alternativa De utilizar Todo o espaço possível Para recebermos Na parte das regras No passado recente Para ter esta discussão E portanto a minha preocupação Quando penso Quais são as alternativas Possíveis para responder Aos desafios Que temos pela frente Eu penso sempre Em saber Aquilo que o João dizia Somos hoje convidados A fazer políticas Cada vez mais micro Cada vez menos eficazes Sim E portanto é isso Que eu vou fazer É pensar Dentro do espaço Das políticas Cada vez mais micro E menos eficazes Quais são aquelas Que nós podemos Pôr em prática E qual é o espaço De manobra Que temos dentro delas Eu não pergunto Qual é o espaço De manobra Eu pergunto O que é que nós podemos Fazer dentro Dessa loja E algumas coisas Eu pretendo argumentar É que vamos podendo fazer Com uma perceção Que devemos ter Que é não ter ilusões Sobre o quadro em que estamos E eu acho A apresentação Do José Maria Castro Caldas Aquele fechar do ciclo Ajuda-nos a disciplinarmos Neste ponto de vista Basicamente o que está A ser dito é A tendência que tivemos Agora nos últimos dois anos Para assistir A alguma recuperação Dos salários E a alguma ilusão Que tivemos De que era possível Restituir direitos Foi possível Foi possível Restituir alguns direitos Foi possível Ter alguma recuperação De salários Mas vai haver limites Muito rápidos para isso Em breve vamos ter Vamos perceber Que há limites Muito rápidos para isso Porque basicamente O que vai acontecer É que como a nossa Estrutura produtiva É aqui e aí Não se altera No dia para a noite A José Maria Também Feza citou o Blanchard Que eu acho Que é aquilo mesmo Não se aumenta A produtividade Do dia para a noite Demora muito tempo A aumentar a produtividade Num país De forma sustentável E portanto Nós temos partido O princípio Que se houvesse Uma melhoria dos salários E uma melhoria dos direitos Rapidamente iríamos voltar A uma trajetória De endividamentos E isso vai começar a acontecer E isso vai começar a acontecer Mas quando começar a acontecer Vão voltar as pressões Vão voltar as reações E isso já está a acontecer Já começamos a ver Resistência E eu não sei Se nós vamos conseguir Chegar a 2023 Com o salário mínimo A 750 euros Não sei Não sei se a força política Vai existir Portanto Eu parto do princípio Que vamos continuar Nos próximos anos Vamos viver Uma situação de pressão Sobre os salários E sobre os direitos Que não vai diminuir Como tenderá a aumentar E também parte do princípio Que vai aumentar A pressão das desigualdades Territoriais Isto é parte deste pressuposto Porquê? Porque nós não vamos ter tempo Para isto Mas eu acho que aquilo Que o José Reis aqui disse Sobre Lisboa estar a alimentar-se Do resto da população Não é uma coisa de Portugal É uma coisa do mundo inteiro O número de cidades De cidades com mais de um milhão De habitantes Mais do que duplicou Desde o início do século A nível mundial Portanto isto é uma tendência geral Agora Independentemente Se é uma coisa específica De Portugal ou não O que para mim é relevante É perceber que Esta tendência Para a concentração Para a metropolização Da sociedade portuguesa Vai criar pressões grandes Do ponto de vista De resposta política Aos problemas que isto vai gerar Já estamos a ver Os transportes na habitação E como os recursos São muito pequenos A tensão entre As metrópoles E o resto do país Só vai aumentar Porque os recursos São pequenos São poucos E a massa da população Está nas metrópoles A massa da população Não é só a população Que é politicamente ativa E visível e com força É a massa da população Que está nas metrópoles Notado o país Está nas metrópoles E portanto Quando eu digo metrópoles Estou a dizer Incluindo As zonas Metropolitárias Do lado do centro E portanto Nós vamos ter Um aumento Das pressões sociais E um aumento Das pressões Territoriais Instrumentos de política Para dar respostas Decisivas a isto Efetivamente não temos Agora a questão é O processo de Financiarização De mercadorização De várias áreas De sistemas de provisão Que nós tivemos Na sociedade portuguesa Nos últimos anos Não caíram de céu Aos 3 milhões Elas resultaram De medidas políticas Já falámos aqui Da literalização Das rendas Poderíamos falar De tudo que tem vindo A ser feito Para abrir espaço Para os privados Na saúde Poderíamos falar Sobre o incentivo Que foi dado Às empresas não financeiras Para se financiarizarem O incentivo fiscal Que foi dado Para que as empresas Se financiassem Não através de capital próprio Mas através de crédito Portanto Todo Houve Ao longo dos últimos 25 anos Todo um processo Através De medidas De política Pública Incentivar Processos De financiarização E de mercadorização Da previsão Do serviço E a pergunta Que eu faço É Não há nada Que nós possamos Fazer em relação A isto Dentro das regras Que existem Eu parto Do princípio Que há É fácil Não é E depende É aqui que os académicos Dificilmente conseguem Fazer o discurso Que é necessário fazer Porque a seguir Do discurso De forma-se político De forma-se um discurso De ação coletiva De mobilização De desenvolvimentos sociais De capacidade política Para resistir isto E a questão é Quando começar a voltar Quando estas tensões aumentarem Nós vamos ter Também um aumento Dos Chegas E dos partidos regionalistas E de toda a pressão Que vai E das iniciativas liberais Nós vamos começar A ter cada vez Mais vozes A dizer Não Liberdade Escolha na saúde Claro Liberdade Então o Serviço Nacional De Saúde Não consegue responder Nós estamos a paguear Dois vezes Quando haver liberdade De escolha O privado Oferece muito melhor Do que o público É daí que vem A mercadorização E a introdução De lógicas financeiras Em cada vez mais Línguos O problema não se pode resolver Porque não há investimento público Sim O investimento público É hoje Um dos grandes Entrabas A resistir A esta tendência Para a privatização De açúcar A falta de investimento público É um dos grandes Entrabas Para a mercadorização No setor da habitação A questão é Não podemos fazer nada Em relação a isto Eu espero bem que possamos Não quero partir do princípio Que ou temos a ruptura Com o euro Ou não temos nada a fazer Não pode ser isto A resposta não pode ser esta A resposta obviamente Tem de ser Mobilização política Para reforço Do Serviço Nacional de Saúde Dentro do espaço Minóvel que há O não Acima de tudo Não tornar a vida mais fácil Aos fundos Que vêm fazer A expectação imobiliária Nós não podemos Controlar os movimentos De capitais Não, não podemos Mas Não podemos fazer nada Para os desincentivar Podemos Podemos fazer muitas coisas Para os desincentivar Não fazemos coisas Para os desincentivar Porque não há força política Para isso E porque não há mobilização Para isso Quer dizer Aquilo que se passa Na habitação Aquilo que se passa No imobiliário em Portugal É fruto De escolhas políticas Que foram afetadas Ao longo dos últimos anos E portanto nós temos Em ter Do ponto de vista Das alternativas Temos de ter um discurso político Que ajuda as pessoas A perceber Que quando se facilita Determinado tipo De dinâmicas Nos mercados imobiliários Nós estamos a Ter como consequência A desestruturação Do território A delopidação Das condições de vida Das pessoas Portanto eu continuarei A partir do pressuposto Que temos de fazer Políticas cada vez mais Micro Cada vez menos eficazes Mas é isso mesmo Que temos de fazer Agora Temos é A grande diferença Em relação ao que Os economistas São ensinados A fazer nas escolas É que os economistas São isto em termos técnicos E nós temos de perceber Que o problema Não é técnico Nós temos de perceber Que o problema É de capacidade política De capacidade de mobilização social Esta é a grande diferença É que nós temos de perceber Que se estas alterações Micro Cada vez menos eficazes Mas que não são irrelevantes Só vão ser possíveis Se nós nos mobilizamos Obrigada Ricardo Passo agora Então Interessante Muito obrigada Boa tarde Professor Também acho Que procurar alternativas Se calhar não tem resposta E pelo menos não é O mandar é E eu que estava atento Pegando na piada do anúncio Um bocadinho lá Despeço eu Havia um também Que é engraçado Que era Pois foi o J.P. O J.P. O J.P. O J.P. já foi um promotor Muito inovador Em dentro de produção imobiliária Na região de Esboa Não sei se outras pessoas No país E porque faziam Os abatamentos microscópicos Com Chegava a haver Onze pontos por piso Quando Um nos andares Era uma forma De produção De rendimento Como depois Veio a Torralta Portanto São dois processos No fundo Estes dois anúncios Recordam-nos De dois processos De produção Da cidade Na área da habitação Que já estavam ligados Com crédito E que não sei Se vai há anos 60 Afinal Anos 70 E por aí Portanto Como ir um pouquinho Para trás E ainda por cima Como não economista Tenho ainda mais dificuldade Além da questão Que ser Como dizia o Ricardo Não ter resposta Ainda terei mais dificuldade Porque eu tenho alinhavado Os dois pontos Basicamente Para Partilhar convosco As minhas preocupações Eu acho Para mim A situação presente É realmente muito pesada E difícil E essas dois pontos Um tinha a ver Com as escalas De intervenção E outros Com a alteração Nos processos E a atores Relacionados com a habitação Que foi no fundo O que tivemos a discutir Praticamente todo o dia E que tem sido estes projetos Bom E também parte do princípio Que a questão das alternativas Tem muito a ver com A política E a política Implica Por um lado Decisões E por outro lado Força E mobilização E realmente Isso não De alguma forma Nos chama Mas não Não é exatamente Aquilo que nós somos chamados Como académicos No respeito Ou sem ser Para ser necessariamente No respeito às escalas Eu acho que Há uma coisa Hoje muito importante Portanto Voltando ao meu presente Que é E que eu acho que afeta Muito tudo isto As nossas vidas todas Que é a questão da mobilidade E da rapidez Das transformações Por um lado E por outro lado As crescentes igualdades Portanto A mobilidade Tem a ver com a mobilidade Das pessoas Dos capitais Dos investimentos Da informação De tudo isto Que obriga A uma De facto A nós Temos uma Diferente relação Hoje com o espaço E com o tempo E portanto E isto é precisamente O que eu acho Que me leva a pensar Que nós temos que pensar Em políticas Em diferentes escalas E a primeira É que muito Daquilo que nós Temos a falar A questão financeira Tem a ver com problemas Que nós sentimos E que nós De facto Sofremos os efeitos Mas que Se Eu admitia Que o controle Está a uma escala Superior Ou que nós temos Pelo menos que articular A necessidade De controlar isso Com instâncias internacionais Porque a questão Da mobilidade Dos capitais Dos paraísos fiscais As empresas Têm a multiversença E portanto Estão em vários sítios Como as grandes Os Joron e Martins E etc Que vendem cá Vendem cá os produtos E pagam os impostos O país O país E como encontrar Sem pensarmos Que temos que estar presentes Ou nos fóruns Internacionais Ou discutir Pensar alguma forma De controlar Isto não faço a mínima ideia A questão do Banco Central Europeu e Nacional Como é que eu sarticulo Eu ignoro completamente A questão do funcionamento Do sistema financeiro E esse nível Mas de facto Sinto Que Há uma escala internacional Que nos oprime Que nos cria dependência Que não é só a nós Porque assim Acho que todos A maior parte dos países Também são sujeitos a isto De formas diferentes E que temos que dialogar com isso E dialogar E de alguma forma Por um lado Tentar alterar Acho que esses mecanismos Não sei se isto é um sonho Mas E Eventualmente É capaz de ser possível Controlar Algumas dessas entradas E recolá-las Por outro lado A nível A nível nacional E era Eu acho que é fundamental Clarificar competências Entre o Estado Os mercados E o setor social Que agora se fala muito Porque efetivamente Na provisão dos serviços Dos serviços O que se falou aqui hoje Que eu estava a pensar mais Na habitação Mas seja a saúde Seja a educação Todos eles têm muito pouco investimento E eu acho também Que vai acontecer Nos próximos anos Nós vermos Todos os movimentos De extrema-direita Aumentar Porque as pessoas acham Que o Estado tem desinvestido E que os serviços Estão cada vez piores E também penso que os serviços Não estão tão piores Como os serviços Quer dizer Eu acho que a educação Em Portugal E o Pisa Mostra Não tem piorado nada Pelo contrário Tem havido Um aumento A qualificação E nós também vimos Isso pelo estudo Que temos a fazer Na região de Lisboa Há um aumento A qualificação E a escola Até está melhor No entanto A opinião pública Acha que está pior Como a saúde está pior Como está tudo sempre pior E eu acho que isso também é Não é por acaso Quer dizer Também há um discurso De facto Nesse sentido E portanto E ainda por cima agora Com a circulação De informação E as fake news E etc Eu acho que isso também É um desafio imenso Que é como lidar Com Com a informação que passa E com a falta de escrutínio Que se faz da informação E com No fundo As pessoas acreditarem Naquilo diz como vai Quer dizer Portanto É uma coisa Que nós não falamos Aqui minimamente Mas que eu acho Que é muito preocupante Que é de facto O acesso à informação E a capacidade De criticar a informação E lá aqui já Mas já passei Para outra coisa Mas acho que é preciso Clarificar competências Entre vários setores E Encontrar a diversidade De respostas Porque também Não podemos pensar Acho eu Que há uma resposta única Por exemplo À provisão Da habitação Ou da saúde Se calhar Há lugar para várias Para o centro social Para o centro cooperativo Para o centro Depois A nível dos municípios Eu acho também Que a descentralização Em Portugal Que anda para a política E para trás E portanto Tem sido muito Como outras políticas Nós temos tido Que vão Não têm talvez Uma ótica De longo prazo Fez com que os municípios Estejam muito Rafaios do imobiliário Eu também estava Eu pensei E esta coisa Muito a partir Da habitação E realmente As câmaras Tinham por toda A vantagem Em aprovar planos E casas E projetos de loteamento Porque isso Os dava Mais valias Porque E depois Cada vez mais Os próprios municípios Tiveram de recorrer Ao crédito Ao sistema De endividamento Muitas vezes Sepertados Também Por operações Imobiliárias E acabaram Por ser forçados O sistema A ter políticas Tipo empresarial De desenvolver Fazer ações Que acabam Por beneficiar Investimentos No imobiliário Que isso é porque Ao fazer uma estrada Ao fazer Determinadas iniciativas Ao promover De determinadas iniciativas Acabam por favorecer O investimento exterior Que com frequência Vai parar aí Portanto Eu acho também Que é fundamental Nós termos Planos eficazes O ordenamento Do território É muito discurso Mas eu acho Que não é eficaz Eu não sei Se calhar Como a microeconomia Ou como a economia Mas temos que lidar Com um planeamento Mais articulado Por exemplo A habitação E as questões Do ordenamento Do território Deviam estar mais articuladas Até durante a escala E nós temos Teoricamente Todo um sistema Legislativo E organizando Toda a legislação Do ordenamento Do território E hoje há planos A várias escalas Mas eles acabam Por ser muito pouco eficazes Porquê? Porque isso muitas vezes Não convém Porque as regras Não são só Talvez suficientemente claras Portanto, há toda Uma nebulosa Talvez de interesses Também em termos De território Que leva às disparidades A nível do país Que leva às disparidades Dentro dos próprios municípios E eu acho Também outra coisa Que é A necessidade de cooperação De cooperação Entre vários níveis De administração pública Entre vários setores De administração pública E inclusivamente A nível A região metropolitana Houve uma Perceição Na região metropolitana Ou seja Ali com o conjunto De municípios E comunidades Que muitas vezes Competem entre tipos Nós temos As várias ordens A muitas vezes A concluir E não A coordenar E acho Portanto Que nós temos Que fazer muita coisa Podemos fazer Algumas coisas Não quero ser Que sejam muitas Em termos De ordenamento Do território Em termos De definir competências E quem é regular Uma série de medidas Depois Em relação À questão Dos processos E dos atores E eu só queria Reportar Já estou acabando Já acabei? Não Não Fica a vez estranho Que as pessoas Começam a falar Eu acho que hoje Falou aqui Muito assim Do investimento No imobiliário Que é cautador Eu só achava Que era importante Que nós Tivéssemos Presente Que A cidade Eu acho que mesmo Já está A alteração Chegada A atenção Por exemplo A cidade Foi sempre Muito produzida Por capital Privado E por exemplo A Lisboa No final Século XIX E pensando Para até Lisboa Toda a expansão Lisboa No final Século XIX E atualmente As outras cidades Foi feita por chamados Prédios de rendimento Portanto Que era investimento Paritário Para Alubé E por densificação Do tecido antigo Com filas operárias As pessoas chamavam-se Filas operárias Não são chamadas Os prédios Para os prédios de rendimentos Depois Há ainda No século XX Uma urbanização Que é alvalado Que é terrenos públicos Coisa que nunca mais Viva a dizer Portugal Nas áreas urbanas Terrenos públicos Que são subidos A investidores privados Com determinadas regras E às caixas de providência Que eu já chamaria Segurança social E mesmo completamente Para De vários tipos De arrendamento Era a casa de renda económica A casa de renda Resolúvel Havia A propriedade Como é que é Aquele do 1110 Que era a casa A renda Hoje chamar-se Acondicionada Talvez Tinha um limite Tinha metade De chamar Havia várias modalidades Portanto Havia uma hipótese No mesmo Eu acho que foi o único Bairro Com o limite social Com o conhecimento do país Mas também Com o outro Com uma dimensão E razoável E portanto Onde De facto Não havia Havia vários grupos sociais Num mesmo espaço A uma Afim uma Da escala E que Foi uma operação Em que havia Terreno público Coisa que nunca mais tivemos Havia regras Diferenciadas Portanto Havia algum controle Na própria produção Urbana E eu acho que isso se perdeu E o que É o que Tás Podíamos pensar Normalmente Talvez Número Hoje O que é que aconteceu Depois Nos anos 60 e 70 A casa própria E crédito baixo E o F70 A expansão sobrevana Ou a casa própria Ou o investimento Através do aluguer Que é uma coisa Que é uma coisa Que ainda hoje Se mantém E que eu acho Continua a ser importante Eu acho que há muita tendência Para atacar As pequenas poupanças Que estão no imobiliário Eu gostava de recordar Que nos anos 60 e 70 A pequena poupança Foi para o imobiliário Através de andares Que foram postos No mercado aluguer E através da construção Muita da oferta Também Para a habitação Para as famadas Classes trabalhadoras Na região de Lisboa Foi feita via Construção clandestina Não só para a autoconstrução Mas também para a loja E porque Realmente Eu sou o portador Como o Ricardo Eu não acredito Que a situação Vai mudar Muito O Estado português Não tem capacidade Para investir Diretamente na habitação O investimento direto Vai ser mínimo Mesmo que a mente Um bocadinho Como a Secretaria de Estado Quer de 1% Para ir para 3% O investimento direto Na habitação Vai ser pequeno Portanto Nós temos que Permitir Que haja flexibilidade Entre os vários atores Temos que perceber Que a pequena poupança Num Estado Em que a segurança social Ou então social Regimento social Continua a ser Multiplaciada na família E nos rendimentos familiares Como seguro de vida Como há Todo esse grupo Que se mantém E que é importante Mantê-lo no mercado E agora Ultimamente Isto foi desequilibrado Muito com os investimentos Estão já na habitação E com as novas procuras Que levaram Eu acho que há também Uma inversão geográfica Que é a descentralização Que já se falou há bocado Durante o dia Falou-se Na descentralização Que eu acho que está associada A novas procuras Seja por um lado Seja por um lado De classes médias E designadamente Pessoas que eu chamo Transitórios Ou pessoas em trânsito Porque temos muito Por exemplo Estudantes estrangeiros Ou nacionais Que estão deslocados Estudantes Temos profissionais Que circulam De umas cidades Para as outras E os novos tipos de família Que são Que constituem uma procura Para áreas centrais Já não para a sobrevada Tradicional Dos anos anteriores E a essa procura Vem realmente Sumar O investimento estrangeiro Para Outros tipos de rendimentos E não só Que vem de se equilibrar Ainda mais A situação Que tornou Especulativa E um aumento brutal No preço das casas Ok Deixa eu deixar concluir Eu aqui em relação a isto Queria dizer Que por um lado Subscrevo bastante As Recomendações Que vêm No livro Que o grupo Diria-se De pela ANA O livro coordenado Aqui pela ANA E do projeto Traem uma série de estudos Portanto aliás Como tem havido Muitos outros estudos Revistas E a recadização Voltou muito A agenda política E a agenda Mediática De alguma forma Tem havido debates E há realmente Ideias Bastante Importantes Que eu acho Que dão para pensarmos todos Eu subscrevo Algumas dessas questões Que vêm aí E em relação Ao, por exemplo Aos bichos de golo E às residências temporárias Eu sou daquelas pessoas Que acho Não necessariamente Nós temos que acabar Com esses bichos de golo Mas podemos Dirigi-los A reformular a lei Por exemplo Dirigi-los para outras áreas Porque é que Esse investimento Podia ser aceito Fora das grandes áreas Onde há muita pressão Organística Portanto Em vez de ser Eles põem no porto Podem ser Outros tipos do país Se for investir Para a Coveã Ou para o Viseu Ou no interior do Aletejo Tudo bem Até era capaz Porque há muitas casas Porque há muitas casas Interessantes E a questão do FNB Em Lisboa Está a ter alguns efeitos Se calhar De prejudiciar É preciso avaliar E ver O melhor também Das coisas Portanto As medidas políticas Devem ser avaliadas E monitorizadas E assim Entre muitos Desculpem lá Muito obrigada Muito obrigada A todos Obrigada Obrigada